É um prazer estar de volta a mais uma realização do nosso programa de aperfeiçoamento de professores. E o tema que eu escolhi para abordar hoje é um tema que certamente não está na prática didática de vocês, mas vai ter que estar, por causa disso aqui. A Base Nacional Curricular do Ensino Médio tem esses dois tópicos que os livros didáticos que estão sendo elaborados para atender a essa nova base curricular estão tendo que correr para poder incorporar esse assunto nas práticas. Então, as editoras tinham os livros didáticos e esse aí certamente é um tema para o qual novos materiais vão ter que ser feitos. Então, um deles é prever que os alunos devam ter os rudimentos de uma linguagem de programação. Então, não se trata, obviamente, de que a pessoa vá se tornar proficiente como programador, mas que o ato de escrever um programa e entender quais são as estruturas básicas que fazem parte da comunicação das pessoas com o computador, e não somente como instrumento de trabalho, mas como programador mesmo, seja conhecido pelos alunos. E o outro tema pede para que os alunos sejam capazes de entender, propor fluxogramas para solucionar algoritmicamente um determinado problema. Na verdade, fluxogramas já aparecem na base curricular do ensino fundamental. Então, no ensino fundamental já tem isso. E eu acho que isso aí é um tiro na direção certa, não necessariamente acertando o alvo. Vou dizer por quê. Fluxogramas são coisas que, quando eu comecei a aprender a programar na década de 70, era uma coisa que você encontrava nos livros de informática. Mas há 30, 40 anos, nenhum livro de informática vai ter fluxograma. Porque fluxograma se adapta mais para descrever procedimentos, algoritmos, mais próximos lá da linguagem de máquina, como eram as primeiras linguagens computacionais, como o Fortran, cheio de go-to, para quem já programou alguma coisa nessa... Então, hoje em dia, nenhum livro moderno que vá tratar de algoritmos usa fluxogramas. Então, fluxogramas podem até ser úteis para alguns procedimentos muito simples, mas escolher fluxograma como o método para descrever um algoritmo não é a coisa mais indicada. E nós vamos ver hoje como é que, hoje em dia, modernamente, a gente procura descrever um algoritmo através de uma estrutura que está mais próxima do programa que você vai escrever do que um fluxograma. Hoje em dia, você traduzir um fluxograma em um programa numa situação mais complicada não é uma tarefa muito simples.